Olá, galera! Olá, crianças! Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos a essa aula, bem-vindos, né? Segundo ano, bem-vindo aí a nossa aula, tá certo? Décima segunda aula. Se você quer do segundo ano, seja muito bem-vindo, tá certo? Hoje eu te lembro aqui na sua telinha mais uma vez e hoje nós vamos fazer a nossa correção, tá certo? A correção aí é da página 56, né? Page 56, ok? Ok, galerinha! Segundo ano, a gente hoje aí o assunto sobre as cores dos brinquedos, né? As cores dos toys, né? Os toys e os brinquedos. E hoje nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre, aprender mais um pouquinho, né? Sobre os nomes dos brinquedos, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Ok, pronto. Aqui são os nomes dos brinquedos. Essa página aqui, 55, vocês vão ter que lembrar bem dela, tá certo? Então, eu tenho os nomes delas aqui, tá certo? Ok? Os nomes da boneca, doll, kai, é a pipa, bike é a bicicleta, robot é o robô, ball é a bola, yo-yo com um ifinho aqui no meio, ó. É o yo-yo, né? E o videogame é o videogame mesmo, ok? Nós temos mais dois que a gente não viu muito e a gente vai ver hoje os nomes deles, tá certo? Mas antes, nós vamos ver aí a nossa correção, tá certo? A página 56. Lembra que eu pedi pra vocês pintarem aqui, ó, color the toys, né? Color os brinquedos, né? Nós temos aqui, the kai, que é a pipa que a gente falou, is blue, pipa é azul, né? Então, the yo-yo is green, o yo-yo é verde, certo? E the ball, que é a bola, red, orange and yellow, são três cores, né? E aqui a gente ia ver as cores dos brinquedos também, né? O puzzle, que é o que a gente vai ver o nome dele hoje, melhor, que ele é yellow, a cor dele aqui, né? Nesse daqui. E aqui a cor desse brinquedo aqui, que é o The Robot, que é o robô, is azul. Qual é a cor azul em inglês? Blue. Vamos conferir pra ver se realmente foi o que a gente viu. Pronto, aqui está a atividade aí da página 56, corrigida. Vocês vejam aqui, ó, a pipa, né, de kai, is blue, está aqui pintadinho de azul, certo? Você que não pintou de azul, pinte. The yo-yo, the yo-yo, cada yo-yo é esse aqui, is green, verde, então tem que pintar ele de verde, tá certo? Esqueci até de pintar aqui o rodãozinho dele aqui, né? E o último aqui, the ball, que é a bola, com três cores, né? Three colors, red, vermelho, aqui, orange, laranja, yellow, amarelo. São essas três cores dessa bola aí, tá certo? The ball. E aqui embaixo, a gente viu, né, galerinha, aqui os brinquedos, as cores deles, né, ó, The puzzle is yellow, a gente já tinha, e The robot, que é o robô, is blue, né, azul. Então, essa é a resposta correta dessa atividade aí, tá certo? Muito bem. Então, nós vamos agora, para aprender os nomes dos brinquedos, tá certo? Não sei se você conseguiu ver aí, realmente, a cor da pipa é azul, tá bom, né, ó, red, orange, yellow, vermelho, laranja, amarelo, para não ficar dúvida. E o yo-yo é verde, né, o yo-yo é green, todo verdinho, tá certo? Muito bem. Ok, então vamos aí para o nosso nome dos brinquedos, tá certo? Vamos ver aí na página 60, certo? E na página 62 será a atividade, ok? Aqui na página 55, lembra? Naquela primeira página 55, a gente vai ter que lembrar esses nomes aqui, certo? Tem muitos brinquedos que a gente tem um nome aqui embaixo, né, ó, bike, robot, ball, yo-yo, não custa nada repetir, né, cai, a pipa, video game e doll. Lembra a diferença aqui entre boneca e bola, tá certo, ó, doll com D é a boneca, certo? E ball com B, B de bola, certo? Vocês não confundirem, ok? Ball é a bola, com D de bola, e doll é a boneca, né, doll com D de dado, ok? Muito bem. Aqui nós temos aquela que a gente falou, falando mais sobre os nomes deles, né, aqui nós temos o puzzle, quebra-cabeça, né, puzzle. Aqui nós temos as perguntas que nós respondemos, né, marcando com o X. Esse, yo-yo, tá perguntando, is it a yo-yo, é uma pergunta, né, aqui é o yo-yo, não, né, que é cai, né, a pipa, cai. Nesse lado aqui, ó, também tá errada a pergunta, né, is it a doll, doll, lembra que a gente falou que é boneca, então não é doll, né, é no, no. Então ali é o robot, que é o robô, esse é o nome desse brinquedo, que é a bike, a gente já sabe, né, a bike, é a bike. Então, aqui nós temos a cai de novo, né, ó, não custa repetir, e o robot, que é o robô. Puzzle de novo, né, aqui, ó, a gente viu pouco, é o puzzle, vou já mostrar aqui, ó. Então, agora, esses aqui da página 60, é, vai cair na atividade da página 62 de vocês, tá certo? Mas nós vamos aprender esses aqui, que a gente, é, não viu ele tanto, né, principalmente o skate, né, o skateboard, skateboard, que é o skate, né, como é que se escreve, né, S, K, A, T, E, B, O, A, R, D, skateboard, skateboard, certo? É o skate. E aqui, o quebra-cabeça, a gente chama de, puzzle, não, é puzzle, certo? A gente fala puzzle, puzzle, ok? P, U, o som de A, puzzle, 2, Z, né, ó, um L e um E, puzzle, ok? Então, esses dois, eu creio que seriam os mais difíceis pra você aprender, mas nós estamos vendo hoje aqui, pra finalizar aí, é, os nomes dos brinquedos, tá certo? Nós vimos as cores, agora nós estamos vendo os nomes de mais alguns brinquedos, né, puzzle, não esqueça, P, U, Z, Z, L, E, pra você aprender a escrever, porque a atividade de vocês vai ser de escrever, ok? Os nomes em inglês. Skateboard, mais uma vez, ó, S, K, A, T, E, B, O, A, R, D, skateboard. Muito bem, agora nós vamos para a nossa atividade, certo? Vejam, aqui na página, eu coloquei 57, mas é aquela página lá 55, vou até voltar pra vocês, essa página aqui, a página 55, de vocês que fala do, dos brinquedos, né, dos nomes deles. Nós temos aqui sete brinquedos, Joel, Kai, Bike, Robot, Video Game, Yo-Yo e Ball, né? Então, nós vamos precisar saber escrever esses nomezinhos aí, tá certo? Aqui, pronto, nossa atividade da página 62, certo? Sextil na página 62, será que eu te lembro? Pronto, segundo ano, vocês estão vendo aqui, né, essa cobrinha aqui de letras, aqui de palavras, são as palavras, né, são os nomes deles aqui, dos brinquedos, ok? Aí, você vai circular, do jeito que o tio Silano circulou aqui, ó, pra você separar as palavrinhas, pra depois você escrever aqui embaixo, certo? Ah, tio, mas é muito difícil, é não. Você já tá vendo aqui, ela é circulada, você vai circular do mesmo jeito, certo? Video Game, Kai, Robot, Bike, Ball, Doll, Yo-Yo, Puzzle, Skateboard. Você vai circular separando elas e depois você vai apenas copiar elas aqui embaixo, né, nos quadradinhos aqui embaixo, certo? Cada brinquedo, cada toy tem um quadradinho embaixo pra você escrever. Escrever, temos dois exemplos aqui pra vocês, ó, ó, o puzzle, lembra, ó, P-U-Z-Z-L-E, certo? Como se escreve, puzzle, e o Yo-Yo com if no meio, certo? Aqui, ó, Yo-Yo com Y, certo? O Yo-Yo em inglês é Yo-Yo com Y, certo? Yo-Yo. Aí, aqui nós temos os demais, você vai escrever embaixo de cada quadradinho, né, Aqui, o da bola, qual é o nome da bola aqui, inglês? Qual é o nome do Mac, inglês? Você vai, depois que você circular aqui e separar, você vai escrever os nomes corretos embaixo de cada brinquedo, certo? O robô, qual é o nome do robô inglês? Você vai colocar aqui, embaixo dele. Ok. Primeiro ano, pois muito bem. Então, essa é a nossa atividade, certo? Falando sobre os nomes dos brinquedos, temos vários brinquedos aí, temos mais dois brinquedos a mais aí, que é o quebra-cabeça e o skate, né, o skateboard. Então, nós vamos fazer essa atividade aí. Na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade de folha sobre esse conteúdo, certo? Que é os nomes dos brinquedos. Então, vocês aprendam aí a escrever com essa atividade, observem as letras, né, que tem cada nome, para vocês aprenderem. Então, meus queridos, até a próxima aula. Beijo para vocês. Bye, bye.